Fuma peda até morrer Fuma peda pra me escondir Jogado, urinado, sobrado Faz de danço, fureco, não quero sair Fulhentados pela vida, não penso, não vou Não tenho amigos, não tenho cachorro Não tenho saúde Existe um desculpe Paiado, diabo De manada, solta Paiado, diabo De manada, solta Paiado, diabo De manada, solta Existe um desculpe Existe um desculpe Existe um desculpe